Provavelmente você já ouviu falar sobre a filacnona. Filacnona é a vitamina K1. Ela participa na coagulação do nosso sangue. E essa vitamina está presente em todos os vegetais, principalmente os vegetais de cor verde escuro. Mas o que eu quero dizer para você nesse vídeo não é sobre a vitamina K1 ou filacnona. Eu quero falar para você nesse vídeo sobre um antinutriente chamado de hidrofilacnona. Esse antinutriente, que na verdade é uma vitamina K modificada, está presente em praticamente todos os alimentos processados que você compra aí no supermercado. E o maior, digamos que, produtor da diidrofilacnona são os óleos vegetais hidrogenados, as gorduras vegetais hidrogenadas. E esse antinutriente, ele é maléfico no sentido de que você pode ter perda óssea. Você pode ter uma menor densidade óssea dependendo da dieta que você usa no seu dia a dia, dependendo dos alimentos que você utiliza no dia a dia. Foi feito um estudo com 2.544 pessoas, incluindo homens e mulheres, para fazer a dosagem da diidrofilacnona e comparar isso com a densidade óssea de cada um deles. E o estudo demonstrou que aqueles que tinham uma quantidade maior de diidrofilacnona em seu corpo, essas pessoas tinham uma densidade óssea menor do que aqueles que ingeriam uma quantidade menor desse antinutriente. Porque não sendo um nutriente propriamente dito, ele também rouba os nutrientes que você ingere no seu dia a dia. Provando mais uma vez aqui por A mais B, que quando a gente fala que os óleos vegetais hidrogenados, as gorduras vegetais hidrogenadas, não são bons para ser usados, a gente está coberto de razão e existem vários estudos demonstrando isso. As gorduras trans, elas nunca foram boas e interessantes para a nossa saúde, muito pelo contrário. Todos os estudos demonstram que ela é, na verdade, um antinutriente. E esse antinutriente, que está presente em praticamente todas as gorduras hidrogenadas ou parcialmente hidrogenadas, se mostra um roubador, um destruidor da massa óssea que você tem. E daí, isso pode levar a algumas doenças relacionadas aos nossos ossos. Então, se cuide. Use as gorduras com sabedoria. Não use os óleos vegetais. Infelizmente, tudo está demonstrando que depois que inventaram os óleos vegetais hidrogenados, a saúde das pessoas tem piorado bastante. E se você quiser saber um pouco mais sobre saúde natural, terapias complementares, alternativas, visite o site www.indústriadasaudebrasil.com.br e veja todos os nossos cursos e torne-se um profissional da saúde natural.